A Prefeitura de Manaus inaugurou hoje a nova sede, um novo data center para agilizar o processamento de dados das secretarias. O novo data center da Prefeitura de Manaus é um dos cinco melhores do Brasil. Tem capacidade para milhares de servidores e bancos de armazenamento de dados. Com isso, o processo de informações de todas as secretarias vai ser mais rápido. Dá todo o instrumento para a Prefeitura arrecada mais, dá todo o instrumento para a Prefeitura oferecer muito mais agilidade aos seus especialistas. Durante a solenidade de inauguração, foi anunciado também um pacote de medidas para a desburocratização dos processos da Prefeitura. O Ministério Público do Estado confirmou hoje que vai ser aberto um novo inquérito civil contra o delegado de Juruá, Daniel Trindade. Desta vez, ele teria colocado presos e um adolescente apreendido para trabalharem na construção de uma academia na casa do delegado. Daniel é alvo de três procedimentos administrativos disciplinares e uma sindicância. Em junho, o delegado foi denunciado por promover lutas entre os presos. Neste sábado, o Jornal em Tempo Impresso traz um caderno especial para comemorar o aniversário da capital. Uma revista com 24 fotografias que revelam as várias faces de Manaus, do passado ao presente. Amanhã, Manaus faz aniversário. Ontem, nós mostramos problemas que preocupam a todos nós. Segurança, trânsito, meio ambiente e a própria economia. Mas o que será que nos espera lá na frente? Não é chute. Também não é previsão esotérica. Mas há avaliação de quem participou das principais mudanças da capital amazonense nos últimos dez anos. Eu confio muito no futuro econômico da cidade de Manaus também. Inclusive com a Zona Franca, inclusive com o polo de turismo. Esperamos que a gente possa sair da crise, porque com a crise, inevitavelmente, nós temos um aumento de violência. Manaus é uma cidade em pleno crescimento. Aumenta tão rápido, de tamanho, que os serviços públicos não conseguem acompanhar o ritmo. Isso pode transformar a metrópole em um verdadeiro caos. Congestionamentos e um trânsito maluco. Um contraste entre a indústria de ponta e a infraestrutura complicada. A Manaus no futuro depende muito do que está sendo feito agora. A indústria é um bom exemplo disso. O polo industrial de Manaus, tão fundamental para a manutenção da floresta. A relação entre os dois pode dizer o que vai ser da metrópole nos próximos dez anos. O desafio da indústria no modelo de desenvolvimento Zona Franca de Manaus é enorme. E enquanto o tempo voa, Manaus ainda não tem alternativa econômica compatível. Temos dificuldades de todas as ordens, como por exemplo na regularidade da energia elétrica e da nossa internet, que é muito ruim. Isso são problemas que estão colocados e que precisam ser enfrentados agora. De área verde, a invasão de um dia para o outro, a cidade vive a pior das transformações. Falta um pouco mais a presença do Estado para que você consiga coordenar uma ação de controle desses incêndios. Ou seja, tanto com a brigada de bombeiros contra incêndios. Áreas degradadas pelas moradias precárias também representam uma preocupação de segurança pública, cuja solução não é da noite para o dia. Pretendemos combater isso junto com o Ministério Público, que também está preocupado, o Ministério Público Estadual também está muito preocupado com essa situação. Ordenamento urbano, de violência, problemas ambientais. Então é fundamental o planejamento com socialização e educação. A ausência de uma política pública para planejar e melhorar transporte coletivo e estimular o uso de modais menos poluentes produz um dos piores trânsitos do país. Se a gente tiver um sistema de transporte coletivo bom, confiável, uma parcela da população vai deixar o carro na garagem e vai usar o transporte coletivo. E quem vai continuar usando o automóvel, desfrutará inclusive de melhores condições. Quer dizer, todos vamos ganhar. Mas o planejamento pode marcar positivamente o futuro da metrópole da floresta. É uma questão de política pública e gestão eficiente. Não fizeram? Vamos ver se a gente não erra mais daqui pra frente. Se a gente começa a fazer coisas certas para termos a futura década com mais expectativa de progresso e tranquilidade para o nosso povo. A Manaus do Rio Negro, do Encontro das Águas e do Teatro Amazonas também pode ser a cidade da indústria e da solução para tantos problemas sociais. Que futuro você quer? Seja qual for a resposta, ele só será melhor se sua cidade também melhorar. A gente dá os parabéns antecipados para a nossa cidade porque neste sábado, excepcionalmente, não exibiremos o Jornal em Tempo por causa da maratona Teleton do SBT para ajudar a aceder. Ou seja, por uma boa causa. Mas a nossa equipe de jornalismo vai estar de plantão e entra a qualquer momento na programação com as principais e mais importantes notícias do dia. Um ótimo fim de semana para você. A gente se vê segunda-feira. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!